Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Ao filho que pede Pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu Abençoa o meu coração Que eu aprenda sempre melhor E amar o meu irmão Eu aprendo a ser melhor E amar o meu irmão Eu aprendo a ser melhor Jesus, o silêncio da prece Que eu aprendo a te perdem em paz Daí virá o bom vazado em sonho Senhor, enxugai nosso campo Precisamos do teu amor E sentir tua presença Encontrer nossos corações Por isso, Jesus Jesus O silêncio da prece Teus irmãos, a te perdem em paz Para aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugai nosso campo Precisamos do teu amor E sentir tua presença Encontrer nossos corações Por isso, Jesus Jesus E ir a teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra E arragar o mal da terra E arragar o mal da terra E caminhamos juntos Já pedindo o mal da terra Já pedindo o homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que Já existia Tinha um olhar mais belo que Já existia Sua voz Sua voz Só de amor Todo gesto seu Era de amor E o paz Ele trazia O coração Ele pelos campos Caminhou Subiu as montanhas e falou, falou o maior Fez a luz brilhar na escuridão, o sol vai ser em cada coração E compreendeu Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além E assim, poder nascer, morrer não é o fim Tudo que havia, ele deixou, deixou Não passou e vai sem desistir, desistir Flores nos lugares que pisou, que pisou E o caminho certo vai seguir Tudo que havia, ele deixou, que deixou Não passou e vai sem desistir, desistir Flores nos lugares que pisou, que pisou E o caminho certo vai seguir O semelho dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou Que molheiro que de bom nasceu Chorar pela semente que moveu Sem florescer Mas ainda tem o tempo de plantar Fazer que produzir a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou, que pisou Não passou e vai sem desistir, desistir Flores nos lugares que pisou, que pisou E no caminho certo vai seguir E no caminho certo vai seguir Lá, 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 lá Tudo que havia, ele deixou, que deixou E deixou Não passou e vai sem desistir, desistir Flores nos lugares que pisou, que pisou, e o caminho certo pra seguir. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.